Eu sei que isso aqui parece bem pouco convencional Tá chovendo pra cacete aqui atrás Mas eu tô na sacada do apartamento da minha irmã E eu acho que aqui é um bom lugar pra gravar agora Porque eu não posso fazer barulho em nenhum outro lugar Tá todo mundo dormindo Agora são 5 horas e meia Não, 5 horas e meia São umas 6 horas da manhã Eu precisava gravar isso aqui antes de partir Eu vou para Los Angeles Para os Estados Unidos, Los Angeles Bom, acho que vocês já sabem, né? O Edu também vai pra lá Se eu não me engano até o Sigueira vai pra lá também A gente vai... Vamos apresentar um jogo novo Não podemos falar nada ainda, mas Eu estou muito empolgado Porque é a primeira vez que eu vou Para um outro país Só para ver um jogo É uma coisa muito legal E Los Angeles, porra, Los Angeles, velho Los Angeles Los Angeles, mano Eu tô bem empolgado mesmo E eu tô levando comigo um equipamento, né? Tipo Playstation Placa de captura Vou tentar fazer alguns gameplays De jogos que eu tiver em mãos Pra não deixar o canal muito parado Não quero só ficar no vlog também Eu vou tentar fazer alguns vlogs lá Eu vou encontrar o Maid, inclusive O Maid é um cara... Tem uma série muito interessante Ele compara... Ele compara locais de Los Santos Com Los Angeles de verdade Se vocês quiserem dar uma conferida Confiram aí no canal dele Muito da hora Eu vou tentar fazer alguma coisa parecida Assim, comparar alguns lugares Nos quais eu vou passar lá Acho que vai ser bem interessante Mas enfim, pessoal Peço desculpas por esses dias aí Sem vídeos Mas é porque eu estava reunido Com os meus amigos O Pitã e o Drizzy Vieram aqui pra Porto Alegre E a gente foi... Deu uma volta por aí A gente ficou junto o tempo inteiro, entendeu? Por isso eu não consegui fazer mais nada Eu até consegui gravar um único vlog Eu até tentei gravar outros vlogs com eles Mas o Lujeric conseguiu gravar mais vlogs A gente até jogou bola lá na Sojipa Quem é Porto Alegre A gente conhece E foi bem interessante Embora a gente não tenha conseguido gravar porra nenhuma Porque ficou tudo muito tremido Mas pelo menos a gente tentou Meu Deus, esses braços estão ficando cansados Mas então é isso, pessoal Infelizmente nos próximos dias Não vai sair a sua série preferida do momento Resident Evil Mas assim que eu voltar Eu continuo essa série, beleza? Estou louco para continuar também Então é isso A gente se encontra Em Los Angeles Los Santos, se vocês preferirem Tchau!